Música Vamos receber a Taninha Taleve, ela que vai nos ensinar hoje como fazer um lindo porta post-it Eu já vou começar com a Taninha aqui, boa tarde Taninha Você que volta ao nosso programa, para ensinar um pouquinho mais para o pessoal aí de casa Hoje, qual é a peça que você trouxe para a gente? Então, é um porta post-it, usando, né, utilizando material reciclável No caso, esse daqui, um CD, tá? Esse porta post-it, ele tem o imãzinho atrás, que ele vai, qualquer lugar que seja imantado, ele vai fixar Gostei do recadinho, tinha que pôr ali 15h30, toda tarde, toda tarde 15h30 Que bacana, e quais são os materiais que nós vamos ocupar aí, Taninha? Vamos lá, então começamos com o porta CD, né, um porta CD antigo, que você não utilize mais Aí um boleador, tá? Uma basezinha em EVA, alguma coisa que seja emborrachada Um pouco mais firme, né? Mais firme um pouquinho Um lápis, uma tesoura Aqui eu utilizei uma canetinha branca, tá? São furadores de papel, as folhas de scrap, o post-it, né, em si Alguns adesivos, o imã, tem que ser uma faixinha assim de imã E a cola Aí então vamos, vou só repetir pro pessoal de casa aí, ó Folhas pra scrapbook Furadores de papel Esses furadores de papel tem várias Tem vários Ou vários formatos, né? Cola, boleador, base EVA, adesivos, caneta, CD, post-it e imã Isso Então vamos começar, Taninha Então vamos começar assim Eu vou utilizar o fundo preto Mas você pode utilizar o fundo que você quiser Eu utilizei o preto, que o preto dá mais destaque Para as flores e tudo mais, né? E o preto é neutro, então fica bacana em qualquer lugar Aí aqui no papel, a gente vai colocar o CD aqui em cima e vai fazer o risco, né? Fazer o molde dele Faz o moldezinho Aqui Aí com a tesoura, a gente vai cortar bem em cima da linha Tá? Certinho Então eu já trouxe um cortadinho aqui pra facilitar a nossa vida Certo, né? Beleza Cortadinho bem em cima da linha Vai com calma, bem tranquilo Pra não errar, né? Como é redondinho, às vezes a pessoa fica um pouco mais insegura É, até porque o artesanato, ele existe também Você tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência E quanto mais você faz, melhor vai ficando São peças delicadas, tá certo Isso Aí vem com a canetinha branca Aqui eu usei a branca porque o nosso papel é preto, né? Se você usar um papel mais claro, você pode usar uma caneta de outra cor Vai usar sempre uma canetinha que vá dar certo no papel Aqui a gente vai fazer Como se fosse uma imitação de costura Um alinhavo Com a caneta mesmo, tá? Como se você tivesse alinhavado com uma linha e agulha Mas é só a marquinha com a caneta Tá? Vai ficar assim Na volta Na volta todinha Isso, todinha Então a gente deixa esse daqui Aqui junto com o CD Isso vai colar Tá? Aqui a gente vai colar Aí é onde tem a parte aqui do CD A gente vem e passa a colinha A gente cola primeiro o CD ou monta? Pode ser antes? Eu prefiro colar o CD Porque depois que a gente montou Pra você poder esticar bem Fica bem mais fácil Aqui Deixa eu ver se eu acho um pincel aqui Aqui, ó Eu vou espalhar com um pincelzinho A cola Vou espalhar sempre pra facilitar Né? Aí eu espalho todinho ele Todinha a cola no CD Pra não ficar nenhum espaço sem cola Pra ficar bem certinho aqui Feito isso Eu venho com o meu molde E já cola aqui Aqui, ó Opa Aqui a gente esconde depois esses Esses errinhos aqui Então aqui, ó Pra facilitar A gente faz isso antes Tá vendo, Vera? Porque se a gente tivesse colocado Todo o nosso É, daí ficava difícil Esticar bem a colinha aqui Agora também você sempre cria Essas suas peças Que você Isso Então assim A gente sempre pesquisa bastante, né, Vera? E através de pesquisa Principalmente na internet A gente vê muita coisa bacana A gente vai inventando Que, né, o que a gente consegue Com o nosso material Ótimo Então aqui já é a base Do nosso Aí aqui eu venho com os furadores Tá? Aqui são dois furadores E mais um Três furadores A gente vai furar Com esse daqui A folhinha No caso essa flor aqui É a flor margarida Que a gente chama Tá? Se você for comprar o furador É o furador margarida Então furou esse Aí eu venho Isso é muito caro Esses furadores? Esses furadores Ele assim Varia bastante Depende do tamanho do furador Né? Se é um furador maior Ele vai custar um pouquinho Mais caro Que os menores Mas ele vai custar Um monte de investimento Dez a cem reais Pode ser Tá? Aqui Isso aqui vai ficar preso aqui Eu com a tesourinha Eu vou tirar aqui Ó Tá? Eu vou soltar Aqui Isso Que legal Você viu que bacana Você fazer também Alguma coisa assim Fazer um detalhe Em alguma Né? Alguma outra Um outro objeto Que você vai fazer Mas aqui hoje Eu vou tirar essa flor Tá? E aqui a mesma coisa Só que numa Outra cor de papel Pra dar um destaque Eu venho Com o menorzinho Ó É o mesmo desenho Só que tamanho Diferente Pouco menor Também vou Destacar Tá? Ou seja Agora você já tem A florzinha Que você vai montar Você viu como é fácil? Com o furador Tudo fica muito fácil Facilita muito A nossa vida Aí eu venho Com o boleador E a base de EVA Eu coloco As duas florzinhas Aqui em cima Aí vou dar Uma bolhadinha aqui Tem que ser um boleador Mais largo assim Tá? Que existem vários Tamanhos de boleador Também Esse aqui só Pra ela dar uma levantadinha Tá vendo que ela Dá uma levantadinha? Ela fica um pouquinho Mais natural Como a gente fala Tem que ter delicadeza Né, Tania? Isso Aí eu venho Eu gosto de colocar assim Um pouquinho de cola Aqui no peito da mão Tá? Pra facilitar Pra colar também Aí eu venho aqui Com essa menorzinha E vou colocar assim Um pouquinho Que vai ficar uma colinha Um pouquinho ali atrás Não pode encher muito de cola Senão o acabamento Fica, não fica muito legal Aí eu intercalo aqui Ó Tá? Intercalo as pétalas Aqui Beleza? Uhum Pegou ali Bom, né? Aí eu venho aqui Com a florzinha de novo Encosto ali E na outra flor Que eu furei Aquela margarida Vai ser o fundo Ó Pra dar o acabamento Dá o acabamento bacana ali Então a florzinha Tá pronta Beleza? Aí o que que eu vou fazer? Aí eu vou montar Eu já deixei duas prontinhas Aqui também Aí eu venho Compostite Tá? É o pequenininho Esse daqui, né? Isso Pra assim O menorzinho Porque vocês tem os maiores também Aqui como Nosso CD é pequeno Exatamente Aí você dá uma equilibrada aqui Aí eu venho com a colinha aqui Vamos passar o pincel aqui Pra espalhar Do lado certo e Coloca ali Tá? Coloquei aqui Eu venho com as flores Aqui eu posso passar a colinha direto Uma florzinha aqui Pode ser linda também, não é? Tá não transbordando É, exatamente Ó Então você vê a quantidade legal de cola Exato, né? Exato 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 Bem aqui Agora, Tânia Depois de pronto Se a pessoa for comercializar Quanto que ela pode vender Esse porta Esse porta post-it Olha Sabe que eu não fiz Hoje eu não fiz o cálculo, né? Você não fez? Hoje eu não fiz Mas assim O CD reciclável Certo Então você não vai Gastar nada ali Papel Você vai gastar Digamos que seja uns dois reais Pra ser muito Você pode vender por uns cinco, seis reais Isso daqui Bacana E é um presente criativo É bem bacana O pessoal usa muito Principalmente se você fizer Principalmente isso Quer dizer, vai ficar mais legal ainda Pra lembrancinha De casamento De aniversário Sabe? E agora Ó A parte bacana O adesivo Né? Essa aqui a meninada gosta muito Então é uma cartelinha de adesivos Né? Aqui eu usei o de borboleta Tá? Que a gente vai Colocar Aonde fica melhor A gente coloca ali Aí vem com mais um Bacaninha Você escolhe a cor que combina Né? Porque existem vários modelinhos Aí com a própria canetinha Ó A brancinha A gente faz o voo da borboletinha É a mesma técnica Que a gente usou aqui no alinhado Mas aqui só vai fazendo Pontilhadinho Entendi Tá? Aqui ó Pontinho Aí você vem Com o imãzinho Esse daqui é bem bacana Essa plaquinha aqui Porque ela vem Montadinha Tá vendo? Ela já vem adesivado Você só vira aqui Aplicou Vou tirar aqui E coloca ali Ou seja Está pronto Prontinho O nosso porta Costil Bom né? Agora Taninha Quem quiser saber mais Sobre os seus As suas criações Isso Como faz pra entrar em contato com você? É Eu dou aula sempre no meu ateliê Tá? Quem quiser entrar em contato Eu tenho um blog Que você pode acessar Que é o artedataninha.blogspot.com Lá você pode pedir informações Fazer comentários E lá tem muitas dicas De todos os projetos que eu faço Então só entra lá Artedataninha.blogspot.com Aí se quiser ligar também É o 9153-6032 É o 041 Que é aqui de Curitiba Muito bacana Taninha Obrigada Imagina Obrigada a você E trazer sempre uma novidade Isso aí E tão criativa Obrigada Então olha Parabéns aí Obrigada Por mais esse trabalho E aí E aí E aí E aí E aí